54 e 20, a juventude ousa resistir Mesmo a juventude sendo grande parte da sociedade, nós não somos chamados a participar dos processos. Nós queremos reescrever o nosso futuro. É importante a participação da sociedade na política. A nossa aposta para essa crise, que é ambiental, que é social, que é econômica, que é política, é a participação da juventude na política, a ocupação da política. Essa candidatura é uma ideia radical das juventudes das periferias, que pensam o outro futuro, que querem cultura, que querem educação, que querem autonomia. A juventude precisa participar. Nada é sobre nós sem nós. Queremos convidar você para acessar o nosso site, joalfredo50.com.br Aparecer na nossa sede, Imperador 1397, para ser a fortaleza que resiste. Vote 50 para prefeito e 50 para vereador.